Olá pessoal, veja bem-vindo ao canal da Maria Fernanda. Hoje eu passei para fazer comprinhas. Eu comprei roupas. Essa é a minha roupa muito bonitinha, que é uma raposinha usando um óculos sozinho. E esse aqui também é bonitinho demais, que eu gosto muito. Ó, esse aqui são três bichinhos. São, esse aqui é um tigre, esse é um elefante e esse é um panda. Isso é uma blusa que a minha mãe, que eu escolhi e a minha mãe comprou. E essa aqui é uma muito linda, que eu também escolhi também. Eu tenho muitas roupas que eu mostro. E minha mãe, ela comprou esse casaco aqui também. E vem com um capuzinho também. Esse aqui é um casaquinho tão lindo. Que é, é, eu também pedi pra ela comprar. E essa é uma outra também, que eu comprei. Bem linda e que tem cupcake. E eu amo, eu adoro cupcake. Isso aqui é uma de gatinho, que eu adoro gatinhos. São muito fofos. Ó. Isso é uma calça listrada muito linda. Isso aqui é uma, isso aqui é uma, isso aqui é uma saiazinha. Isso aqui é uma, isso aqui é uma, uma calça. Que se usa no calor. Isso é um casaco, isso é um casaco que a mãe, que a minha mãe coloca, coloca em mim. Porque tá muito frio aqui, então, minha mãe coloca em mim. Porque tá, tá nervoso, ele tá com muito gelo. E esse é o meu vestidinho. E esse aqui, minha mãe comprou. E é o meu vestidinho super lindo. E essa aqui é uma, uma blusinha com, com uma florzinha. E adoro flores. Ó. E essa é uma calça Sute pande. E essa é uma calça SuteTri다. Tchau, tchau.